Momento ou fundamento? Recebi de ontem para hoje uma mensagem no Instagram e colocando num gráfico de quadrante como um cara mais atento a fundamento do que a momento. E no mercado cripto, essas são coisas que sim, devem ser olhadas e eu vou fazer uma análise a respeito disso, vou compartilhar o gráfico com vocês, mostrar onde eu estou, onde outros criadores estão, segundo a visão dessa pessoa que me enviou esse gráfico e vou adicionar uma pitada e alguns outros elementos que devem ser considerados para se expor corretamente ao mercado cripto. Como vocês podem ver no gráfico ao lado, o quadrante é separado da seguinte forma, no eixo horizontal, quanto mais próximo do ponto zero a pessoa está, mais visão de curto prazo ela tem, quanto mais distante ela está, mais visão de longo prazo ela tem. Já no eixo vertical, quanto mais abaixo a pessoa está, ou seja, quanto mais próxima do ponto zero a pessoa está, mais ativa ela é, quanto mais distante ela está, quanto mais acima, mais passiva ela é. Se você pegar pessoas que estão mais próximas do eixo zero, na vertical e na horizontal, são pessoas com uma postura que precisa ser um pouco mais ativa e também com visão de mais curto prazo, são pessoas mais expostas a momento e que precisam, portanto, ter uma postura mais ativa. Quanto mais distante do ponto zero a pessoa está no eixo horizontal e mais distante ela está no eixo vertical, mais passiva ela pode ser no eixo vertical e uma visão mais de longo termo ela tem, que é aí que me colocaram como uma pessoa mais atenta a fundamento do que uma pessoa mais atenta a momento. Quanto mais próxima do eixo zero a pessoa está no eixo vertical, mais ativa ela precisa ser. Se ela estiver distante no eixo horizontal, mais longo termo ela é. Então, nesse caso, é uma pessoa que está atenta a momento, mas também atenta a fundamento. Vocês vejam que nesse eixo horizontal distante, mas com uma postura ativa, estão classificados aqui, segundo esse seguidor, o Orlando e o Casta, quanto mais ativo e curto prazo estão classificados o Augusto e o Caio e eu estou classificado num cara mais passivo e que olha para o longo prazo, ou seja, um cara mais atento a projetos fundamentalistas e que não usufrui dos momentos dos hypes do mercado. Então, é um gráfico de quadrantes que classifica investidores de acordo com a maneira que se expõe ao mercado cripto. Então, algumas pessoas se expõem numa perspectiva um pouco mais especulativa, outras pessoas com uma perspectiva totalmente fundamentalistas, pensando em longo prazo e outras pessoas que conseguem abarcar as duas características, pessoas que aproveitam o momento, ou seja, que possuem uma postura ativa e se expõem às narrativas, mas também que se expõem a ativos com fundamento, portanto, pensando longo prazo. Então, é um gráfico bastante interessante. Não estou aqui julgando como a pessoa classificou alguns criadores de conteúdo, alguns investidores do mercado cripto, todas as pessoas com quem eu me relaciono e mesmo eu estou classificado nesse gráfico. A ideia não é fazer esse julgamento, até porque a visão que cada um tem a respeito de cada uma dessas pessoas é particular, mas sim faz sentido olhar para investidores dessa forma. Ou seja, onde estão as suas prioridades? As prioridades estão em projetos de longo prazo, onde podem ter uma postura um pouco mais passiva, às vezes porque não possuem tempo para se dedicar ao mercado e estar ajustando o carteiro o tempo todo, ou pessoas que têm uma postura um pouco mais ativa, que especulam o momento, mas que também, às vezes, levam em conta os fundamentos dos ativos que se expõem para curto prazo. Então, agora, dito tudo isso, mostrado esse gráfico aqui, agora eu vou falar para vocês um pouco do que eu penso a respeito disso, qual é a importância de fundamento, qual é a importância de momento, e vou trazer algumas outras perspectivas que eu acho que são importantes também de serem levadas em consideração. Bom, é verdade, sim, que existem pessoas mais atentas a fundamento e que aí podem ter uma postura um pouco mais passiva e não se aproveitam tanto das narrativas de curto prazo. Também é verdade que existem pessoas mais atentas a momento, que têm uma postura mais especulativa, que não se preocupam tanto com fundamentos. Existem aqueles que conseguem abarcar as duas características, que conseguem se expor ao longo prazo, ou seja, investindo em projetos bons para carregar para o longo prazo, mas que também conseguem tempo, conseguem olhar para narrativas de curto prazo para tentar usufruir delas, porque sim, o mercado cripto é um mercado cheio de narrativas curto prazistas que podem te oferecer muitas oportunidades de ganho. Bom, dito tudo isso, como que eu me vejo? Quando eu olho para o ciclo passado, quando eu olho para 20, 21, efetivamente eu era um cara como o gráfico anterior. Eu era um cara muito atento a longo prazo, ou narrativas de longo prazo, se preferirem assim, mas um cara pouquíssimo atento ao curto prazo. Eu não investia naquilo que era puramente especulação. Esse era o João de 2020 e 21. E eu acho que, sendo dessa forma, eu acabei deixando muito dinheiro na mesa. Então, concordo que eu era assim no ciclo passado, mas nesse ciclo, eu tenho tentado me posicionar mais como um cara que sim, possui um portfólio, pensando em médio e longo prazo, pensando no próximo ciclo de alta, para eu poder dormir tranquilo durante a noite, colocar a cabeça no travesseiro e relaxar. Mas eu também me vejo como um cara mais atento às narrativas, mais atento ao curto prazo. Então eu acho que esse gráfico mostra o João de 2020 e 21. O João de 23 e 24, eu acho que é um cara mais atento também às narrativas de curto prazo e que aceita especular mais. Eu era um crítico ferrinho da especulação. Hoje eu entendo que a especulação faz parte daqueles que participam desse mercado. Sobre a maneira como o gráfico está montado, eu sei que vai gerar muita repercussão. O pessoal vai falar que fulano é assim, que fulano é assado. De novo, o objetivo disso aqui não é fazer qualquer tipo de julgamento a respeito de cada um dos criadores que estão nesse gráfico. Temos, por exemplo, o Augusto e o Caio colocados como caras mais de momento e menos de fundamento. Temos o Orlando e o Casta colocados como caras que conseguem olhar fundamento e momento também. E eu estou colocado como um cara que só olha fundamento, não consegue se expor tão bem a momento. Eu não concordo com essa classificação em nenhum aspecto. Portanto, o objetivo de mostrar isso aqui não é gerar qualquer tipo de desconforto ou qualquer tipo de polêmica. Apesar de eu ter certeza que nos comentários vai ter muita coisa sobre isso. A ideia é mostrar que efetivamente existem maneiras diferentes de você se expor ao mercado. E eu acrescentaria aí um outro ponto que não está levado em consideração aqui nesse gráfico, que é o conhecimento que a pessoa possui a respeito de ciclos. Inclusive, eu acho que todos os criadores que estão citados aqui nesse gráfico entendem de ciclo, sabem mais ou menos como o ciclo do Bitcoin, do mercado cripto funciona. Mas entender ciclo é extremamente fundamental porque não adianta nada você se expor bem a narrativas de longo prazo, não adianta nada você se expor bem a narrativas de momento e você não saber a hora de sair. É claro que a gente não tem nenhum tipo de certeza de que o que aconteceu no passado se repetirá no futuro, mas costuma ser muito parecido. A gente tem um histórico muito pequeno, então isso sem dúvida nenhuma deve ser levado em consideração, mas é bizarro como o preço do Bitcoin se comporta absolutamente, como se comportou em ciclos anteriores. Então, se você não sabe fazer uma análise de ciclo razoavelmente bem feita, o que vai acontecer? Por mais que você se exponha bem a momentos, se exponha bem a fundamento da sua carteira Andy, se você não souber sair da posição, ou seja, se você não entender o ciclo do Bitcoin, você muito provavelmente vai ter feito um resultado bacana, seja um perfil ou seja um outro perfil, mas você vai devolver boa parte do seu resultado se você não souber sair também, porque o mercado não sobe para sempre. o mercado cripto te oferece muitas oportunidades, mas ele não sobe para sempre, então sair também é muito importante. Eu saio de uma vez em um determinado momento, ou eu vou saindo aos poucos, a estratégia é muito pessoal, depende de cada um, mas saber sair, entender que em algum momento a festa pode estar cheia de gente, você tem que ir embora dela para não ter que fazer a limpeza do salão, é muito importante também, então eu acrescentaria essa característica para um bom investidor. ou seja, além de saber se expor as narrativas de curto prazo, além de saber se expor ativos bem fundamentados, você precisa entender como os ciclos funcionam para você poder sair da festa na hora certa e não deixar muito dinheiro na mesa por outros motivos. Ou seja, dá para ser dos dois jeitos, você pode ser só um cara fundamentalista, que tem uma postura um pouco mais passiva, em virtude às vezes das suas atividades profissionais, às vezes você não tem tempo para ficar olhando o mercado o tempo todo e aí ter uma postura um pouco mais passiva e pensando em longo prazo faz sentido, se você tem mais tempo, talvez tenha uma postura mais ativa e se expor a momento também. Agora, se você puder fazer as duas coisas, eu acho que é melhor, eu pelo menos tenho tentado ser um cara atento a fundamento, mas também a momento, acho que é uma maneira de pegar mais dinheiro que está em cima da mesa. E para complementar, entenda os ciclos do Bitcoin. A gente tem agora uma discussão se os ciclos não foram desconfigurados em virtude do ETF de Bitcoin Spot, pode ser que a gente chegue à conclusão que sim no heaven do Bitcoin, mas ainda é cedo para afirmar. Então, olhar ciclos, na minha opinião, é um complemento muito importante, tanto para quem olha para o longo prazo, quanto para quem olha para o curto prazo, somente para se expor ao momento numa postura um pouco mais especulativa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários. Sem polêmica, por favor. Bom dia a todos, até a próxima e tchau.